Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer aí mais um vídeo de Free Fire E hoje, galera, o vídeo é do Free Fire Avançado Sei que vocês já devem estar cheio de informações aí do Free Fire Avançado, né, mano? Porque tá todo mundo fazendo vídeo disso aqui, tem muita gente fazendo vídeo E eu tô aqui, cara, na minha conta do servidor Avançado pra trazer aí coisas bacanas Que eu acho que poucas pessoas falaram a respeito desses itens Então já vai lascando o like aí Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações aí pra não perder os próximos vídeos E vamos nessa, vamos lá A começo de conversa, eu já estou aqui com o novo Pet, o Balbuino E com o novo personagem também aqui Tá, esse aqui é um dos novos personagens Primeiro vamos ver aqui os personagens, né? A chegada aí dos personagens, o Sivir, né? Que é esse aqui, tá? Esse aqui é um dos novos Também tem esse aqui, que é o personagem misterioso Que estão falando que pode ser o ZR7, né, Cristiano Ronaldo E tem também a nova personagem, que é a Elsa, beleza? Vamos falar primeiro aqui do Cristiano Ronaldo Vamos chamar de Cristiano Ronaldo A habilidade dele, Escudo Tunado É uma habilidade ativa, ou seja, não é de usar ela junto com a Dualock Tá, porque ela é ativa A Dualock também é ativa, então ou você usa ela ou usa a Dualock Tá, o que que essa habilidade faz? Ela cria um campo de força que bloqueia 500 de dano dos inimigos Aqui tá falando 500 de dano Mas não é, cara Se você ver aí, eu acho que eu tenho um videozinho Que eu vou estar passando aí pra vocês Onde eu ativei, entrei dentro do escudo E mesmo assim eu levei vários tiros, vários danos Então ela não me protegeu de nada, tá? A velocidade de movimentação aumenta em 20% Dependendo do level que tiver Tá, a primeira seria aqui, ó 15%, 20% Essa aqui aumenta em 25% Essa aqui em 30% Essa aqui em 35% E a última aumenta em 40% a velocidade Tá? E os seus amigos que estiverem dentro desse local aí Também vai aumentar em 40% a velocidade Já o escudo, eu não sei se vai proteger eles Tá? Eu testei, pra mim não protegeu nada, mano Tá? Pode ser que proteja pouquinho Uma coisa que eu notei na habilidade dele também, galera Falando assim já bem abertamente É que quando você tá dentro do escudo Me parece que a mira padrão não gruda no inimigo Tá? Me pareceu ali Eu notei que não grudou de forma alguma, tá? Tive que colocar manualmente no inimigo Esse aqui é o personagem misterioso Vou falar pouco dele Porque já tem muito vídeo E muita gente falando aí Altas teorias sobre ele Vamos pro próximo O próximo personagem é esse aqui O Sivir 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 Ele é um lutador de MMA A habilidade dele, dano primitivo É uma habilidade boa E ao mesmo tempo não é É boa porque Ela te dá Tá? Ela aumenta o dano Em 15 Dependendo do level, tá? Vamos ver aqui os level O primeiro aqui, ela aumenta o dano em 15 Aqui aumenta em 18 Aqui aumenta em 24 No máximo, ele vai aumentar o dano em 30 Tá? Só que tem um porém, cara Tá? Ele aumenta o dano Mas ele tira a sua vida também Tá? Ao mesmo tempo que você dá mais dano Você tira Então ele consome No level 1 ele consome 40 de vida Pra aumentar o dano em 15 Essa duração é 5 segundos O tempo de recarga é 45 É uma habilidade bacana Pra quem é ruchador Né? Mistura ela aí com outra habilidade Vai ficar bom Porque na hora que você ativar ela Você vai estar dando mais dano No seu inimigo Mas em compensação Vai diminuir um pouco A sua vida Certo? É... O próximo aqui Deixa eu ver aqui mais Aqui Ah tá Vamos ver aqui certinho Aqui ó Aumenta o consumo de vida Dano É isso aí mesmo Efeito não acumulativo E é uma habilidade ativa também Ou seja Não dá de usar ela junto com a lock Porque você consumiria o dano Ativaria o lock Ele recuperaria a sua vida E você voltaria com o seu level Então não dá Tá? Então ela por ser uma habilidade ativa Ou você usa ela Ou usa o lock Então você vai ter que combinar ela Com a habilidade passiva aí de alguém Beleza? Vamos ver aqui o próximo No próximo seria a Elsa A habilidade dela Cara Não entendi muito bem Sinceramente não entendi Porque ela fala aqui ó Faltando 5 segundos Para serem atingidos Os inimigos são impossibilitados De usar a habilidade ativa Tá? Ou seja Na hora que você der o primeiro dano No cara Faltando 5 segundos Ele não vai conseguir Usar a habilidade ativa dele Que no caso É a habilidade do lock A habilidade do silver Que é aquele do novo personagem A habilidade do cristiano ronaldo São habilidades ativas Que ficam ali Que você tem tempo Para usar ela Então durante 5 segundos Ele fala que para serem atingidos Mas eu acho que é durante 5 segundos Depois que ele leva um tiro Ele não pode usar Isso eu notei Porque quando você dá o primeiro tiro Aparece um íconezinho Na cabeça do personagem Do seu inimigo E eu acho que enquanto Estiver aparecendo Esse íconezinho ali Ele não vai poder usar A habilidade ativa dele Ou seja Colocar escudo Que nem é A profissão Do cristiano ronaldo Ou se ele vai poder Usar dual lock Para relar mais rápido Então ele anula Isso aí Essa é uma habilidade Muito boa Gostei dessa habilidade Tá Os inimigos sempre Procuradizar E ainda tem assim Assim como não consegue Converter E-P em HP Ou seja A barrinha amarela Não vai converter Em vida para ele Bem da hora Eu fiz umas partidas Com ela Onde você pode ver Quando eu atinjo Ele aparece Aquela coisinha Ali na cabeça Então esses são Os três personagens Outra coisa também Que está no jogo Que muita gente Já falou também Mas eu vou trazer Aqui para vocês Aí nesse vídeo É as armas Tá No caso A Vector Deixa eu ver se já tem ela aqui Não aparece aqui Ela ainda Ela é uma submetralhadora Deixa eu ver se ela está aqui Está aqui A Vector Sua alta taxa de disparo Ela permite usar Duas armas Ao mesmo tempo Essas duas armas Você só pode usar Duas Vector Você não consegue Usar duas armas Tipo a Vector E uma P-40 Na mão Entendeu Ou a Vector E uma pistola Você só vai conseguir Usar duas Vector Na mão E quando você estiver Usando as duas Vector Você não pode usar Uma outra arma Tá Então você decide Ou você usa Com as duas armas Na mão Ou você usa Ela Combinada com uma R Com uma Com uma Snipe Ou algo assim Tá Ela é bacana O dano dela é considerável Não achei um dano Muito potente Mas ela tem uma cadência De tiro boa Gostei A mobilidade dela é boa Para curta distância Ela é perfeitinha Bacana Tá Outra coisa Em relação ao que eu falei Sobre as Snipe É que agora Mano A WM Kar98 E a Barret Não podem Não está dando mais De fazer Aquele bug De trocar de arma Rapidamente Tá Eu tentei Aí Você está vendo No videozinho Eu tentei Fazer a troca rápida Não dá Quando você troca Ele vai para a recarga E demora um pouquinho Eu particularmente Achei muito bom Isso Porque é É muito apelão Principalmente para quem Usa emulador E no caso Eu uso emulador Mas eu sou contra isso É A gente leva uma vantagem Muito grande De trocar de arma Muito rápido E colocar a mira No inimigo Rapidamente Por conta do mouse E do botãozinho Para trocar de arma Então é uma vantagem Muito grande Para quem é emulador Então eles tiraram A opção de você Trocar rapidamente De arma E ficar dando Aquela sequência De tiro Beleza Ficou da hora Eu achei isso aí Comenta aí Se você gostou disso Ou não Beleza Vamos para o próximo Assunto aqui ainda Das Barret Falando sobre as Barret Dentro do mapa Também Agora eles colocaram Uma espécie De supermercado O que é isso Você vai andando Você vai encontrar Esse trem grande Que eu encontrei Várias partidas E dentro disso Você pode comprar Ali uma arma Diferente Se você quiser Inclusive a Barret Eu só achei Ali dentro Não achei ela Em outro local Espalhada pelo mapa Só achei ali dentro Seria uma opção Interessante Para deixar a WM Barret Essas armas A pelona Tudo ali dentro Para você poder comprar Nessa máquina Você precisa coletar Esses tokens Que vão ficar espalhados Pelo mapa Você coleta eles E você vai no ponto Onde tem ela E pode trocar ali E também ainda foi Eu vi também Dentro da partida normal Por enquanto Falando partida clássica E partida ranqueada Eu vi também Que tem esses buracos De teletransporte Onde vai de um ponto A para o ponto A do B Para o B Só achei Desnecessário isso Porque você não consegue Escolher o ponto Para onde você vai Você entra nele E você vai aleatoriamente Você não sabe certinho O ponto Onde você vai cair O legal seria Que se você pudesse Marcar no mapa O ponto E você entrasse nele E fosse lá Para aquele ponto Que fosse marcado no mapa Eu acho que teria mais utilidade Mas comenta aí O que você achou Desse teleporte Curtiu o vídeo galerinha Depois eu vou trazer Um outro vídeo Falando sobre O modo Bermuda Remasterizado E também Sobre esse modo Que está aqui Que é o modo Corrida Cósmica É muito da hora Esse modo Achei legal Já fiz umas partidas E depois vou estar Trazendo aqui para vocês Vocês verem Como que é esse modo Mano Esse modo Está muito louco Para quem é das antigas Lembra do Corrida Mortal Então eles reformularam E trouxeram aqui O Corrida Cósmica Você pode ver aqui Já Cara É da hora Esse modo Muito louco Vou trazer um vídeo Então se inscreve E ativa a notificação Para você não perder O próximo vídeo Belezinha Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Ah mano Esqueci Vou falar aqui Eu já estou aqui Eu falei que ia falar Vamos falar aqui do pet O pet O petzinho aqui Babuíno É esse que está aqui Ele A habilidade dele É lançando a braba Distancia Não Deixa eu ver se é essa aqui mesmo Eu não sei se foi trocar É aqui A distancia A distância ao lançar Granadas Parei de gel Granada de luz Granada de fumaça Aumenta em 20% No level 2 No level 3 No level 3 Aumenta em 30% Isso seria interessante Se fosse só Para as granada E granada de luz Porque a parede de gel A gente já dá Cada gelo do Elton Que cai lá do outro lado Do mapa O gelo Isso quando não cai Voando no céu Imagina Se aumentar ainda A distancia Mas Isso aqui Esse pet Combinado Com o Wolfram Cara vai ficar Apelão Porque você vai poder jogar A granada bem mais longe E se dar aquela esquentadinha Nela e joga Ela vai pegar o cara Lá na casa do Cacildes Mas é isso aí galera Então essa habilidade Não achei interessante Achei ele bonito O pet bonito Mas a habilidade Eu achei totalmente desnecessária Comenta aí o que você achou Então é isso galera Esse é o vídeo Depois eu venho aí Trazendo mais vídeos Se você quer saber mais coisas Aqui do servidor avançado Comenta aí também Para a gente estar trazendo Beleza? Então vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! E eu fui!